De onde vem o Espírito? Digo, estamos em evolução, mas de onde surgimos? Bom, vamos imaginar que a origem do nosso universo ainda está em questionamento. O Big Bang, como aconteceu, as circunstâncias, ainda há intensas discussões a respeito desse acontecimento. Há um consenso entre a comunidade de que aconteceu, mas como exatamente, em que circunstâncias, tempo, tudo isso. Então, quando a gente pensa no reino ominal, a gente tem a ideia. Evoluímos, mas o que havia antes? Existem várias formas de falar a respeito. Nós não temos nenhum vocabulário específico para definir essa origem da criação, mas tem um pensamento de Aristóteles, que, sendo o pai da ciência, nessa definição, foi extremamente poético. Quando questionaram sobre as coisas, ele estudava a natureza, de onde vem tudo? Ele dá uma resposta que eu acho maravilhosa. E eu passei a usar, quando as pessoas me questionavam algo assim. Ele dizia, da intenção criativa do locus, surgiu o movimento. Vamos traduzir. O que é o locus? Primeiro, a função do filósofo é questionar. Então, um questionamento sistemático. Que é a base do pensamento de Aristóteles. Mas por quê? Mas por quê? E toda vez que você inquire, você vai encontrando novas respostas. Então, vamos mergulhar. Por que isso? Por que aquilo? E uma vez que você tem uma resposta, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E esse é o trabalho do filósofo para tentar encontrar o porquê final. Que é a resposta para todas as perguntas. A resposta para todas as coisas. Então, ele acreditava que, à medida que a gente se aprofundasse no porquê, chegaria no porquê final. E o que é o porquê final? É a origem de tudo. A causa de todas as coisas. E o nome da causa de todas as coisas, ou porquê final, era locus. Logos. Então, ele fez uma colocação extraordinária. Da intenção criativa do locus, surgiu o movimento. E disso, todas as coisas. É como se o locus pensou. E no momento em que ele pensou, causou uma alteração no tecido da realidade. Que os gregos chamavam de éter. Então, esse tecido teve seu primeiro movimento, que alterou a realidade das coisas. Agora, imagine que esse movimento se propaga ao longo desse éter. E, à medida que ele vai se propagando, como as ondas, ele vai aumentando. E, de complexidade. E adquirindo informação. Da interação com outras ondas. E vai, e vai. Cada vez maior quantidade. Cada vez foi mais longe. Cada vez maiores interações. Mais informação. Até o momento em que essa informação atinge tal ponto, que ele desenvolve a autoconsciência. Ou livre-arbítrio. E passa a se chamar espírito. Indivíduo. Você. Alguém que decide, que pensa. E que passa a agir pela própria cabeça. Suas escolhas. E passa a ser um co-criador. Que cria alterações no tecido da realidade. Pela ação da sua própria vontade. Então, não podemos precisar exatamente o porquê. Mas me agrada muito o pensamento de Aristóteles. Da intenção criativa do Logos. Surgiu o primeiro movimento. Espero ter ajudado. Muita paz. Olá. Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você. E até o próximo vídeo.